O parceirão se suicidou, né, ligou pra mim e falou que ia se suicidar, eu não acreditei em ele, acabou se suicidando, né. Eu nunca falei isso, né, acho que eu nunca falei isso, mas eu já pensei em suicídio algumas vezes, tá. Algumas vezes eu pensei em amarrar lá uma corda, fazer uma besteira, mas eu falei assim, meu, essa corda vai quebrar, vai machucar meu pescoço. Só pra ficar machucado. Vai quebrar a madeira do teto, porque eu sou um hipopótamo, entendeu? Então, mas graças a Deus eu não pratiquei essa besteira, né, acredito que se tiver algum colega agora aí assistindo a nossa live que tiver com esse pensamento, deve procurar auxílio psiquiátrico, sim. Se não tiver dentro da corporação, procure fora, porque infelizmente nosso hospital psiquiátrico aqui, hospital da polícia militar, infelizmente tá muito judiado, ele tem uma estrutura muito boa, porém, tem um monte de médico pedindo baixa da polícia. Médicos pedindo baixa da polícia militar indo embora. Você tenta marcar uma consulta com o psiquiatra e você não consegue a consulta. Então, procura fora, meu amigo. Mas não vai fazer besteira, perder tua cabeça. E vou dar um conselho também pra todos os policiais, funcionário público e todos que estiver nos assistindo. Quando você tiver um problema, você procura ajuda. Procura ajuda e formaliza, coloca isso no papel, faça documento. Porque lá na frente, se você der um problema decorrente da sua doença, o maldito comandante que vai te julgar, ele vai falar que ele vai te condenar e te mandar embora da polícia, porque você não procurou ajuda anterior. Tchau. Tchau.